Ah, desculpe, eu... Não, 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 me lente. Ah, me desculpe, eu acho que deve ser do trabalho. Mas eu sei que ele tenta. Sabe que a gente faz terapia de casal? A terra anjou tempo pra fazer yoga comigo. Eu acho isso bonito, porque ele só faz por mim. Olha você, parece que dá uma vaqueira. Real. Tá bom. Tá bom. Foi muito boa a entrevista na revista. Parabéns. É, eu falei do filme por uma hora. Falei da natureza, do desejo, da arte. Até falei de ponteísmo. E o que ficou foi o número do meu cabeleireiro. Mas a publicidade também. Imagina as pessoas chegando lá. Como é que você assolva a gente? A entrevista da Sofia Leprance, ela não é uma atriz sublime que fez o filme do Juliano Dorreste, hein? Estava pensando em assistir hoje à noite uma coisa aí, tá bom? Vamos lá, pronto. Oi, Sofia. Oi, tudo bem? Oi. Oi, Sofia. Espera na minha sala. Eu já vou. Tá, tudo bem. Matias, eu tô pensando em uma coisa. O nome da agência. Ah, esse cai bom. Essa moqueira, tradicional e tudo. Mas como tudo que eu estou criando, eu tô buscando outra envergadura. Eu pensei em deixar mais de um nome simples. O que eu acho mais simples? É pra mostrar as diferentes áreas. Atmosas, hemolítica, etc. Escuta só. Então... Tchau. E...